Jornal da Terra. Esportes no Torcedor S.A. A gente separou algumas coisas aqui, Rodrigo. Então vou passar sobre as mais atuais. A gente foi ver a avaliação dos times sobre os resultados do fim de semana. Como você lembra, ontem o Grêmio Osasco perdeu por 5x0 para a equipe de São Bernardo do Campo pela Copa Paulista e o Grêmio Badori começou mal a caminhada aí na Série D. Foi derrotado por 1x0 para o Lusiana. do Distrito Federal. Com relação ao Grêmio Osasco, a equipe avaliou como apagão a atuação no sábado à noite lá em São Bernardo do Campo. E vale lembrar que os jogadores do Grêmio Osasco são jogadores com idade até 20 anos. É um time mais em formação do que a equipe de São Bernardo do Campo, que disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista nesse ano. Apesar da chateação com o resultado, o técnico Vinícius Munhoz avalia que consegue, que o time consegue se recuperar na rodada dessa quarta-feira, amanhã aqui no Rochidari, às 8 da noite. Já falando do Grêmio Barueri, hoje eu estive no CT da Vila Porto, conversei um pouco com o técnico Paulo Fernandes e a avaliação do treinador é que o time no segundo tempo fez uma boa partida, mas não conseguiu transformar essa boa partida em gols, principalmente no segundo tempo quando criou oportunidades e a equipe do Luziano aproveitou um chute de fora da área e conseguiu sair com a vitória aqui de Barueri. Mas na avaliação da equipe, apesar de ainda precisar de alguns reforços, o time tem condições de seguir em frente na Série D. Vamos aguardar aí o jogo da próxima rodada contra o Goianésia em Goiás. Agora, Paulo Tadarico, amanhã nós falamos da rodada do meio de semana, nós temos Copa do Brasil, não é isso? Temos sim, Rodrigo. Amanhã o Bragantino recebe o São Paulo, o São Paulo joga aí a sua partida nessa fase da Copa do Brasil, depois de ter eliminado aí, volta agora a jogar a Copa do Brasil, depois da Copa do Mundo, na semana passada a gente já teve aí as partidas do Corinthians e do Palmeiras. E na quinta-feira tem o jogo do Santos contra o Londrina, lá no Paraná, também por essa fase da Copa do Brasil. Então tá certo. Paulo Tadarico, amanhã nós falamos mais de esportes aqui, eu queria agradecê-lo. Também é o Irico Ramos, que deve estar na correria aí, direto da redação do Jornal Torcedor S.A., com as notícias do esporte, sempre aqui pro Jornal da Terra. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. Bom, tá terminando, mas essa edição aqui do Jornal da Terra, faltam três minutos pras seis da tarde. Senhor Araújo, tchau. Até lá. Um abraço. Hoje não deu nem tempo nem de colocar a musiquinha, nascia dez mil anos atrás, e nem dizer que o ouvinte é a figura mais importante. Mas é assim. Está chegando o Ademir Laurentiis e o som de sucesso, voltamos amanhã às cinco da tarde. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã às cinco da tarde.